Sim, Jovem Herói, é real! Finalmente aconteceu! A gente vai poder ver qual o corte do Zack Snyder para a Liga da Justiça. A internet tá em febre com essa notícia, porque ninguém imaginava que um dia poderíamos ver a guardada versão do diretor sobre o filme. Pra isso, é importante eu te explicar como que surgiu essa notícia, porque todo mundo ficou empolvoroso com essa revelação. Há cerca de uma semana, já estavam saindo notícias de que, na verdade, o Zack Snyder já estava começando a se reunir com o pessoal da Warner para trazer um novo anúncio. Muitas insiders, pessoas que têm relações próximas, acabaram confirmando que talvez fosse dada alguma versão sobre a Liga da Justiça feita pelo Zack Snyder. E pra gente entender por que todo mundo queria ver essa versão, é importante eu te falar que a versão que saiu nos cinemas, na verdade, é meio que uma colcha de retalhos. Uma parte foi editada pelo Zack Snyder, mas ele foi afastado e substituído às pressas pelo diretor Josh Whedon, responsável pelo primeiro e pelo segundo filme dos Vingadores. E por isso, o filme parece tão estranho, uma hora ele tá de um jeito, e outra hora ele tá de outro. Muita gente não gostou desse filme, e esperavam ansiosamente que o filme da Liga da Justiça, na versão do Snyder, fosse finalmente liberado. Pois olha, de uma das grandes mudanças, a gente teria basicamente o que foi mostrado agora na nova animação da Liga da Justiça, o Darkseid subjugando todos os heróis e saindo como vencedor. Um dos pontos que mudou totalmente nesse filme é que na parte da Batalha do Darkseid, lá no passado, em que a gente tem o Steppenwolf lutando contra as Amazonas, os humanos e os Atlantes, na verdade já seria o Ushas, e ele seria o grande inimigo a ser enfrentado numa parte 2 do filme da Liga da Justiça. No primeiro, os heróis lutariam contra o Lobo da Steppe, que foi o vilão do filme, e no final, apareceria o Darkseid de um portal olhando para baixo, e os nossos heróis de hoje teriam uma grande ameaça para enfrentar. Nessa forma, o segundo filme da Liga da Justiça, que lançaria esse ano, mas não lançou, abordaria a luta dos heróis contra o Darkseid, no planeta Apokolips, algo muito semelhante com o que a gente viu na nova animação da DC Comics, Justice League Dark, Apokolips War, em que os heróis seriam derrotados. E assim, a gente teria a grande visão do Batman que foi mostrado em Batman vs Superman, com o Superman sendo ressuscitado pelo Darkseid com o controle da equação anti-vida, e caberia aos heróis tentarem, a todo custo, impedir que essa realidade de injustiça acontecesse. Mas agora, a gente vai poder ver ela dentro do HBO Max. Foi confirmado pelo meio do Twitter do HBO Max que, finalmente, a versão do Zack Snyder irá chegar à plataforma em 2021. E isso deixa a gente com um coração muito feliz, pois o Zack Snyder acabou de passar essa informação numa live que ele fez assistindo o Man of Steel, o primeiro filme do universo compartilhado da DC, que, olha, é um dos meus favoritos. Então, eu tô muito feliz, cara, realmente, de poder ver o final da visão dele. Até porque isso pode significar uma nova reaproximação entre o Zack Snyder e a DC Comics, pois ele fez tantos objetos no filme dele, tantas coisas que ele poderia explorar mais. Imagina, por exemplo, se a gente visse o Jeffrey Dean Morgan como o Batman do Flashpoint, seria incrível, e a Laurie Cohn como o Coringa desse universo. Teria sido uma ótima opção pra gente ver. E lembrando, o Zack Snyder já tinha feito o filme do Watchmen, então a gente poderia ter visto também um filme do Doomsday Clock, a melhor HQ recente da DC Comics. Então, eu tô muito animado pra ver isso e ansioso pra ver essa versão desse filme. Bem, jovem herói, essa foi a nossa notícia de hoje, trazendo uma bomba, revelação surpreendente sobre qual vai ser o destino do filme do Zack Snyder, da Liga da Justiça, que finalmente vai chegar entre nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho